Oi meus amores, bom dia! Mais uma vez mostrando o look pra vocês Começamos hoje segunda-feira Hoje tá bem friozinho Eu estou doente, então eu coloquei Essa blusinha que é da Erin É uma blusinha de frio, de um tecido muito gostoso Calça preta, na verdade, é da minha mãe Eu roubei Ela é uma jeans preta Ela ficou bem justinha pra mim Porque a minha mãe era um pouquinho mais magrinha Do que eu E, enfim Por cima, gente, eu coloquei esse coletinho jeans Pra dar uma quebrada no preto Eu adoro fazer isso, colocar o look inteiro de uma cor E aí colocar uma cor por cima E preto é a cor que a gente mais consegue fazer isso, né? Esse coletinho jeans A marca, eu não consigo ler muito bem Mas ele eu comprei aqui na minha cidade Em uma das lojinhas mais comunzinhas mesmo E ele é muito bonito Ele tem um corte bem bonito, ó Tá vendo? No pé, eu coloquei essa botinha Da Terra dos Chums Ela tem essas listrinhas aqui Que é tipo uma meia Mas eu escondo às vezes E coloco aqui embaixo Pra ficar só o verniz E ela é da Terra dos Chums Vou deixar o link aqui pra vocês também É esse o look A bolsa que eu tô usando é a de sempre Que é a da Chums Mas tá lá embaixo Então eu vou ter que descer Correr porque eu tô atrasada Pra ir pra faculdade E é isso Finalmente eu encontrei o lugar ideal Pra eu deixar o meu espelho Não sei se vocês repararam no último vídeo Eu ficava mudando o espelho de lugar Mas acho que agora eu encontrei o lugar ideal Aqui no meu quarto E o objetivo na verdade É colocar um espelho Bem, mas bem maior aqui Bem grandão mesmo Que eu logo, logo comprarei Mas tá caro Mas enquanto isso Eu vou deixar esse espelho aqui Gostei de onde ficou Achei que ficou bonito E o cenário também ficou legal Tá do lado da minha estante Então eu vou mostrar o look pra vocês, gente Hoje é terça-feira Hoje é um dia bem tranquilo Eu faltei na faculdade Porque eu estou doente Não sei se dá pra perceber Mas a minha voz tá bem amasalada assim Coloquei essa camisetinha aqui Que é bem basiquinha Bem simplesinha Eu não sei de onde ela é Mas ela é muito soltinha Super fresquinha E amarra aqui embaixo Coloquei essa calça Skinny preta Que vocês se lembram Eu tava usando ela ontem Ela é furtada da minha mãe Mas enfim Eu tive que montar esse look tão rápido Que eu nem pensei, gente Eu só botei ela e socorrendo E nos pés coloquei esse tênis da Arezzo Olha só Mal de gente alta, tá vendo? E nos pés coloquei Esse tênizinho da Arezzo Fazia um bom tempo Que eu não tava usando esse tênis, gente Eu comprei ele Numa febre Numa vontade Usei ele igual uma louca Três semanas aí Parei de usar Mas enfim Ele é da Arezzo Ele é daqueles tênis Tipo sapatinho Tem um salto bem altão O salto dele é bem alto Tá sujo Mas enfim Mas é esse o look A bolsa é a mesma A Lorena Dois shoes Um beijo Muito grande pra vocês Oi gente Vim mostrar o look do dia Que eu estou usando hoje Hoje é Quarta-feira E eu tô atrasada Pra faculdade Mas enfim Já troquei de roupa Coloquei essa blusinha Boazinha aqui Ela é bem aberta Aqui no ombro Tá vendo? E também é aberta aqui No braço Eu achei ela super estilosa Super bonita Eu comprei ela aqui na cidade Gente Então não sei nem Indicar pra vocês Onde tem Por cima Eu joguei Este cardigan vermelho Ele é lindo Ele acentura muito bem No corpo Mas não tá tão frio assim Eu só tô levando Porque se fizer frio Tô protegida Mas eu coloquei ele Só por cima agora Você de casa Provavelmente já tirou ele De calça Eu coloquei Essa calça flare Aqui Ela tem esse tecido Tipo de um corinho Ecológico E ela é super Super confortável Gente Tem um tecido Tão gostoso E ajusta muito bem No corpo E nos pés Coloquei essa botinha Aqui Que também é da Loucos Que é da Loucos do Santos É isso gente Um grande beijo Pra vocês Esse é o look do dia Ah Claro Temos o nosso rei ali Como sempre Oi meus amores Bom dia Mais um dia de look Hoje consegui Eu pensei numa coisa Não gravei o look De manhãzinha Deixei pra gravar Depois que eu cheguei Da faculdade Né Porque daí eu tenho Mais tempo E aí eu não me atraso Pra aula Mas enfim Coloquei essa blusinha Que tem manga longa Ela é super fresquinha Deu uma esfriada de novo Eu tava com uma jaqueta de couro Mas eu tirei ela Porque esquentou E ela tá lá embaixo E aí eu tô com preguiça De buscar Mas enfim Coloquei essa blusa Ela é da Hering Ela é super confortável Bem soltinha Minha irmã tá pulando ali Como vocês podem ver E aí eu coloquei Essa calça Gente Que eu tenho ela Faz muito tempo Calça de desenho xadrez Ela é bem Justinha no corpo Ó Vocês podem ver Ela fica muito Muito justinha No corpo mesmo E ela tem Esse cintinho aqui Que você amarra E aí deixa assim Detalhezinho Nos pés Coloquei o mesmo sapato Que eu coloquei Aquele dia A botinha Que eu sou Aqui é um negócio De água do gato Gente A botinha Que eu sou apaixonada Da Arezzo Eu tenho ela Já faz mais ou menos Uns sete, oito meses Gente Mas eu usei tanto Mais tanto Mas é isso gente O lookzinho Um beijão pra vocês Oi amores Bom dia Hoje é sexta-feira Vim mostrar o look de novo Hoje eu não sei se vocês lembram Mas eu não tenho aula Então Tô bem tranquila Terminei de me arrumar Agora Hoje gente Eu saí um pouco Da minha zona de conforto Eu uso muito preto E vocês já devem ter percebido E eu sempre Se eu tô usando Alguma peça colorida Eu sempre completo ela Com preto Pra eu me sentir mais confortável Mas hoje Eu decidi dar uma ousadinha Então eu coloquei Essa camisa Que ela tem Esse tom de azul Gente Aproxima do preto Mas aqui no vídeo Não dá pra ver perfeitamente Mas ó Ela é bem azul mesmo Um azul escuro Com esses botãozinhos em azul E aí eu completei Com uma calça jeans Um tom de azul também Mas aí um tom de azul Um pouquinho mais claro Eu me senti tão Diferente É muito estranho Pra mim Estar usando Uma roupa inteira Sem ter Tons de preto Assim Principais Eu coloquei preto Na minha bota Que eu tô usando De novo A mesma bota Que eu tava usando ontem Meu gato tá aqui Que é aquela botinha Da Da Arezzo Que eu mostrei Pra vocês ontem Mas enfim É este look Gente Tô me sentindo tão diferente Mas tô me sentindo Tão confortável E adorei Beijos E aí meus amores Bom dia Mais um dia Que eu vim mostrar O look pra vocês Hoje é domingo Eu não mostrei o look De ontem No sábado Porque eu gravei Um ser um look comigo Então ele não vai sair né E aí vocês veem Um ser um look comigo Vocês vão ver o look Hoje eu tô usando Essa roupa aqui Tá um dia muito chuvoso Gente Muito, muito mesmo Tá chovendo até agora E daí esfriou um pouquinho Aí eu coloquei Por baixo Essa camiseta Do The Eagles Do The Califórnia É a minha música preferida E acho que é a única camiseta Assim que eu uso Eu ganhei de aniversário No passado do meu namorado E enfim Essa jaqueta de couro Que eu coloquei Ela é da Marisa Ela veste super bem o corpo Ela tem esse detalhe No braço que eu gosto E aí eu coloquei Uma calça jeans Uma calça Temos um gato Como sempre Essa calça jeans É aquela que eu já mostrei Pra vocês Que é bem cintura alta Eu gosto de usar com camiseta Porque dá uma definida Melhor no corpo, né And Nos pés Mule Como sempre Coloquei esse mule aqui Que é o meu mule Da Visano Que tem essas pedrarias Assim O look de hoje Pra um dia bem chuvosinho No domingo Tô triste Queria que tivesse sol Mas tudo bem Beijos Tchau 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 Tchau